Bom dia pessoal, nem repara, nem repara porque eu tô tão cansada, gente, eu tô tão cansada Fui dormir, era 1h30 da manhã, quase 2h, acordei 7h30, tô aqui em Amsterdã já Tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, 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 bem E assim, é um cansaço incrível, meu olhinho quer fechar, mas eu tive que dirigir Ai, ainda nem comi, comi um negocinho que eu vou mostrar pra vocês, mas eu ainda tenho que comer ainda, beber água Nem sei se eu vou me movimentar hoje porque eu tô, tô que tô Pronto pessoal, agora tá sendo meu café da manhã, nem sei que horas são, esse aqui ó, esse aqui é uma sopinha Uma sopinha de carne, ó, então eu tô comendo isso agora Não? Não, eu tô comendo isso aqui É, tô comendo essa sopa agora e eu acho que mais tarde eu vou ver o que eu vou comer um pouco, mas eu tô assim, sabe, anestesiada hoje Mas, é isso por hoje Pensa que eu estou acabada É, fui pra casa da minha irmã, não deu pra não mostrar nada pra vocês lá, pessoal Não deu nada pra... Ó, deixa eu já explicar esse barulho todo aqui em casa Eu disse que um dia eu ia ficar rica e milionária Mas eu fiquei milionária, olha É isso O meu milhão Vem cá Não, 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 não Não Ó, esse é o milionário Agora eu estou milionário Ó o tamanho do milionário Olha Gente, isso parece um ratinho Só que não é meu, é da minha irmã Aí vai ficar aqui em casa Olha como ele é pequenininho Gente, ele é pequeno, ele é menor do que a minha sandália, ó Ele é tão pequenininho Ai, mas eu vou já já explicar pra vocês o que que eu comi, o que que aconteceu e tudo certinho Ai, recebi uma visita Então é assim, ó, pessoal É... Eu comi lá na casa da minha irmã E comi bem Comi picadinho Né, que é carne moída Minha mãe fez um... Sabe que comida de mamãe é outra coisa, né, querida? E depois... É... Com salada Feijão Ah... Comi bastante, gente Comi bastante E agora Eu vou comer assim Sabe aquele sanduíche que eu falo Que eu mostrei pra vocês no outro vídeo Vou comer um agora Então... Eu vou comer bastante Porque eu tô pretendendo fazer um jejum Então... É... Eu tô com fome Vou comer agora Já são nove... Oito e quinze E... É isso aí, pessoal Hoje não deu pra mostrar muita coisa pra vocês Só deu pra me mostrar O milionário Vem cá! Vem cá, vem Só que acabaram de mudar o nome dele Eu botei o nome dele de milionário Aí o meu marido Diz assim Não, é muito grande Vem cá Meu marido disse assim Não, é muito grande Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso, gente É muito pequenininho Esse aqui é o... Pachorrinho da minha irmã É pequenininho demais, gente Tá na palma da minha mão Peraí Olha Lindinho Sabe como colocaram o nome dele agora? A gente colocou o nome dele de gringo Então vai ficar gringo, né? Tem os olhos azuis Eu acho que é azul, né? É branco, louro Então colocar o nome do bichinho de gringo Até a gente achar um novo comprador, né? Porque eu não posso ficar com o cachorro aqui em casa Então... É... Vou vender Quer comprar, eu vendo, viu? Então, pessoal É esse daí, tá? Então esse foi o vídeo de hoje Não deu pra mostrar quase nada Mas... O vídeo é curto Amanhã a gente se vê Olha Não vou nem me pesar Porque eu sei que esse final de semana Foi o final de semana que eu comi bastante E eu sei que eu vou estar muito inchada Então não vou me pesar E... A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Vou estar com uma carinha melhor Fica com Deus E dá um like E me segue no Instagram Tchau Tchau